E vai começar o Mundial de Clubes da FIFA. O time do Santos de Pitbull vai encarar o Alnars de Cristiano Ronaldo. Esse é o duelo da primeira semifinal e na sequência tem Liverpool vs Awali. Os dois finalistas, é claro, vão ser dois times gigantes. Eu espero que seja Liverpool vs Santos. Ou Awali vs Santos, que seria bem melhor, né? Mas vamos que vamos. Pra quem tava achando que o Cristiano Ronaldo já tinha se aposentado, nananina não. Robozão tá com 41 anos, se eu não me engano, e é titular absoluto do time. Tem o Talisca na direita, tem o Mané na esquerda. Um ataque fulminante. Vai dar um trabalho danado. E o Marcos Leonardo aqui do nosso lado ficou no banco, mesmo tendo 87 de over. É, o nosso treinador preferiu o Patati. Pra piorar só faltava botar o Patatá aqui no time. Mas vamos lá. E é o seguinte, rapaziada. Novamente aí com 12 minutos de duração pra ter ainda mais emoção como foi a final do Brasileiro, a final da Libertadores. Mas caso a gente seja eliminado aqui, o próximo jogo já será com a camisa do nosso novo clube, o Borussia Dortmund. Assinamos um pré-contrato há cerca de dois meses atrás. E pra você que tá amando, tá adorando a série, é voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. Às vezes parece bobeira, mas o seu like faz a diferença e motiva a gente a trazer mais e mais episódios do Pitbull. E autoriza o árbitro. Peter Garra toca nela, bola rolando. Robozão versus Pitbull enraivado. Quem é que vai levar a melhor? Tem bola com o Soteudo. Vamos encostar aqui da opção. Bola recebida pelo Pit. Foi pra linha de fundo, preparou o cruzamento. O Patati tava no esquema, mas o goleiro ali foi esperto. Opa, cara, deu presente, hein, pai? Hum, esse domínio, Pit. Esse domínio. Pegou no contrapé. Já tem o primeiro lance com o Anderson Talisca. O Alnars tenta pela direita. Cruzamento pro Cristiano Ronaldo. Espalma João Paulo. Bola vem quente, vem fervendo. Robozão é monstro em qualquer quesito. Seja chutando, seja cabeceando. Aí o Brozovic, ó. Meteu bola fechada de novo. Quase que sobra, pai. Pitbull vem. Já dá sequência aí, malandramente. Chuta a bola contra o atacante do Alnars. Já vamos a gente mesmo. Bate esse Latera. Bora aqui, bora. Vamos, time. Dá uma respirada aí. Não deixa o Alnars tomar conta. Pelo menos posse de bola a gente tem que equilibrar. O time deles é muito mais forte. Mas a gente tem Pitbull e Soteldo jogando muito. Vai o Pit. Tentei encarar ali o Álvaro Gonzales. Aquele mesmo que saiu numa treta danada nos tempos de Neymar no PSG. E ele no Olimpique de Marseille. Outra bola. Mete o lançamento, pai. Hum, andou muito forte. Conseguiu chegar. Não deixa sair. Boa. Valeu a raça do Patati. Pitbull tá ali. Dominou. Bateu pro gol. Com desvio no zagueiro, o goleiro ficou assim, ó. Passava nada. Ficou assustado. Ficou traumatizado. Falou. Hoje vai dar ruim. Mas não deu por enquanto. Todo mundo se movimenta ali. Pitbull puxar lá pra frente. Cipar a gente cabeceia. Tô esperando o cruzamento. Ele vem. Pitbull no travessão. Peter garra. Ele toma a frente. Ele testa forte. O goleirão tava nela, hein. Tava nela. Agora que tem. Vamos lá, mano. Opção, opção. Boa pitch. Já passa. Patati com o Soteudo. Vamos fazer o facão. Toma, Soteudo. Toma ali, bola. Desenhei a jogada, né. Eu desenhei pro zagueiro. Facilitei a vida dele. Lateral batido. Bicão do Álvaro Gonzalez. Só manda. Pitbull. Tentou o chapéu ali. Sensacional. Pênalti. Ah, mas o VAR. Temos VAR. Chama o VAR que ele resolve essa parada. Aí tu me fala se não foi pênalti. Olha aí, mano. Olha aí. Olha o pezinho. Olha o pezinho do Luiz Gustavo. Olha o danadinho. Olha o danadinho, sapequinha. Olha lá. Olha lá, mano. Uma rasteira no Pitbull. O VAR checou o lance, mas não chamou o juiz. Ele quer complicar a nossa vida. E boa bola. Tem sorteio do Pitbull na área. Manda pra uma bike. Pra uma bike. Mandou no chão. Pitbull dominou. E fuzilou. Voltou lá dentro. É gol do Santos. Pinter garra. Gol do Santos. É do Santos. E vai que vai, meu garoto. Não brinca. Domina. Bate. O Álvaro Gonzalez quase tocou nela, hein. Quase, quase. O goleiro também. Mas não tem pra hoje. Hoje é Pitbull 1. Cristiano Ronaldo. Zero. Mais uma bola. Pitbull encostando. Soteudo tocou. Agora tem a Braba. Cortou. Bonito. Abriu. Espaçou. Gol. Gol. Do enraivado. Gol do Santos. É do Santos. Soteudo toca Pitbull enraivado. Um fuguete de direita. Que não é a boa. Mas que não deixa de ser ruim. Ela é ótima. É Pitbull. É Pitbull. É Santos. 2 a 0. Diriam eles que o Santos ia ser humilhado pelo time de Cristiano com Luiz Gustavo, Brozovic, Talisca, também Mané. Mas Nananina não. Tá 2, mano. 2 do Pit. E já vai dominando. Já ganha força. Mete bola na canhota. Encosta. Soteudo. Que bola do Soteudo. Vai pro hat-trick. O goleiro tava esperto, hein. Saiu na hora. Alnars perdidinho em campo. Caninha taça do Pit. Vai pra cima, Pit. Aí eu ia meter uma lambreta. Agora eu tentei fazer o gol histórico, né. O Puskas desse ano. Lembrando que a gente já tem um Puskas na carreira aqui da série, né. Metemos um gol de meia bicicleta. De bicicleta. Tem mais uma. Anderson Talisca dominando. Sendo desarmado. Só que aí o Alnars pega essa. Tá acabando o primeiro tempo. Eles têm a chance de voltar pro jogo. Anderson Talisca. Tá ali tentando. A gente volta pra ajudar. Tem bola tocada na entrada da área. Brozovic deu opção. Pitbull chegou. Tomou e chutou pra frente. Não quer nem saber. É bola pra frente que a gente tá vencendo. Tá chegando o Alnars. Começaram mais ofensivos. Vamos lá, Santos. Toma essa bola. Só tá olhando o Brozovic tocar ali pro Conan. Vai encarar. Meteu bola pro Cristiano. Pro Talisca. Tentou aproveitar a sobra. Deu ruim pra eles. Nosso time sai errado. Cristiano tá esperando ela. Mas ninguém tá tocando pra ele, hein. Parece que tem um clima pesado no Alnars. Nos capete. Burra, garoto. Já dá aquela fatiada. Mas deu ruim, né. Na verdade, deu ruim. Aí o Robozão saiu com o Mané. Já esperou na frente o toque. Foi pro Ziyech. Outro grande jogador do Alnars. Talisca. Rolou pro Cristiano Ronaldo. Isolou. Que chance o time árabe teve. E nos pés de quem mais entende de futebol desse time, hein. Aí o Cristiano. Cara, pegou na orelha da bola. Outra jogada. Mais um cruzamento. Cara, foi um bate-rebate ali. Tem escanteio. Era o Cristiano na disputa da bola. Aí o Brozovich quem pega. Olhou pra área. Mandou ela no Cristiano. Defesa tira. Pitbull pega a sobra. Já aciona o contra-ataque. Aí tem, bebê. Aí tem lançamento. Peter Garra. Ganhou. Mano, ele deixou a bola, velho. Gente, ganhou do Álvaro Gonzalez. Mas ô joguinho sem vergonha, hein. Como que ele não foi na bola? Mais uma. Pit. Limpou. Tem bola. Que lançamento. Que metida de bola, Pitbull. Tá dentro. É o terceiro. Nonato, camisa 32. Golaço. Que passe. Olha só. Sente. Ah, sem chance, né, velho. Que metida de bola do Pitbull. Talisca saiu de frente. Guardou. O Alnars diminui. Jogada aí com o Cristiano Ronaldo. Sempre decisivo, né. Bola no passe. Foi tabelando e chegou pro Talisca diminuir. Tem mais Alnars. Anderson Talisca. Cristiano Ronaldo sozinho. O Talisca segura. Tentou cavar. Ele vai dar pênalti. Ele vai marcar pênalti. E o clima ferve. Sai faísca com o Talisca. Deu um empurrão. Vocês viram? Meteu o bração ali no Felipe Jonathan. Juiz vai dar o quê? Ah, ele deu falta. Foi o camisa 27 que fez. O Jean Lucas. Não é pênalti não, cara. Caramba, mano. E entra o Hassan no lugar do Brozovic. Aqui o Talisca tenta. Cristiano Ronaldo vai disputar. Ah, mas é só lateral pra eles. Pit. Bora, Pit. Bora, Pit. Distribui ela lá pro Soteudo. O Alnars tá gostando demais do jogo. Bola pro Pit. E o rolou pro meio. Mais uma assistência de Pinter Garra. Nada, nada, Fuminha. Nem um pouquinho. Poderia ter cavado o pênalti. Todos os santos. Poderia ter cavado o pênalti. Como, aliás, foi, né? Se ele não tivesse feito sem não, se o juiz ia marcar o pênalti. Dois gols, duas assistências. Um partidaço de Pinter Garra. E vai chegando ali. E ficou sozinho. Ah, mano. Brincadeira. Alnars diminui. 4x2. Só dá os caras, hein? Aquele sintoma. Tava ganhando de 4x1. Quase que a vaca vai pro Brejo. Vai lá, Pit. Vai pra lá que eu vou pra cá. Ele carrega. Espera. Dá o passe ali pra acompanhar a jogada. A gente ainda pode fazer o quinto. Seria o hat-trick do Pit. Cortou pra dentro. Escapou do pênalti. Ficou na brava. Bateu pro gol. O goleiro defende. Vai acabar fim de papo. Ele participou dos 4 gols do Santos. Foram 2 gols. Foram 2 assistências. Espetacular. Estamos aí na decisão do Mundial de Clubes. Partidaça do Pit. Cara, quase uma nota perfeita, mané. 9.7 pro Pit. E o Liverpool se liga. 1x0 choradinho pra cima do Al-Ali. Então é Al-Nars versus Al-Ali na disputa do terceiro lugar. E Santos contra o Liverpool. Não é pra falar nada não, hein? Mas estamos disputando a quarta artilharia. Artilheiro da Copa do Brasil da Libertadores do Brasileiro. Estamos aí na frente no Mundial de Clubes. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima com a decisão e a estreia no Borussia Dortmund.